Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Angulo de Singulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e hoje escolhi o tema 20 anos da chamada Segunda Guerra do Golfo. Acho que é um tema interessante. E, novamente, enviem temas que vocês aí considerarem pertinentes. Ok? Bom, então vamos falar dessa guerra que ocorreu há 20 anos. E por que falar dessa guerra não só pelos 20 anos? Claro, se você entrar nessa deura 20 anos disso, 30 anos daquilo, vai pirar. Mas por que, no atual momento, nós estamos, já rompeu aí a casa de um ano da guerra, Rússia-Ucrânia, embora a Rússia não aceite o termo guerra. Rússia afirma que está, não em guerra, mas está realizando, sim, uma operação militar especial. Bom, mas vamos, obviamente, entender como uma guerra, é claro. E os argumentos dados pelo Putin quando invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, argumentos que, convenhamos, né, perseguição ao povo russo que vive na Ucrânia, a existência de um governo fascista, tudo bem questionável, muito questionável, mas não foi diferente. Os argumentos apresentados pelo governo norte-americano para ocupar o Iraque, e vamos lembrar, desrespeitando uma resolução do Conselho de Segurança, foram também argumentos, para lá, de suspeitos. Mas vamos lá, vamos falar um pouco dessa guerra que acho que vale a pena. Então vamos dar uma olhada primeiro aqui no mapa, né, precisamos, obviamente, a geografia, temos que localizar o Iraque, bem na parte central, né, desse mapa, temos o Iraque aí em verde, e temos nas proximidades, no sul do Iraque, você tem a Arábia Saudita, um grande aliado do governo norte-americano, que deve estar, nesse momento, bravo com o seu aliado saudita, pois a Arábia Saudita acabou de anunciar um corte bem significativo na oferta de área de petróleo, que já fez o preço subir. E outros países vão acompanhar esse corte e vai fazer o preço subir ainda mais. Certamente nós vamos tratar desse tema em alguma aula, em algum papo nosso, não aula, mas em algum papo nosso do mundo em debate. E do lado aqui, leste, do lado direito do Iraque, temos o Irã, um país gigantesco aí, né, temos ainda nas proximidades Israel, bem pequenininho, né, mas também um aliado, um aliado dos Estados Unidos, e lembrando o Irã, com o qual os Estados Unidos têm uma rivalidade, né, que surgiu num dado momento, né, que nós vamos precisar pensar nisso para poder entender o conflito. Então, vamos primeiro pensar assim, ó, Iraque, que historicamente tinha alianças com a antiga União Soviética. Arábia Saudita e Irã tinham alianças com os Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu em 1979? Vamos lá. Vamos trocar aqui a imagem, né? Então, peraí, eu... Isso, tô meio perdido aqui, já achei. Bom, então, o que aconteceu no Irã? Irã era uma monarquia, como é hoje a Arábia Saudita. Uma monarquia também atendendo aos interesses americanos. Porém, em 79, ocorreu uma revolução. Uma revolução de cunho religioso. Uma revolução comandada por um ayatolá. O ayatolá é uma liderança só dos muçulmanos xiítas. E, quando o Comeine conseguiu chegar ao poder, com um grande apoio popular que temos nessa imagem aqui, Por exemplo, quando o Comeine conseguiu, então, chegar ao poder, ele criou o Irã. O Irã que a gente conhece. Uma república islâmica. O que significa isso? É uma república, portanto, tem um parlamento. Porém, as decisões tomadas por esse parlamento passam pelo crivo dos ayatolás. E existe um ayatolá supremo. E, no caso, o próprio Comeine, e, com a morte dele, o sucessor que está até hoje. Bom, o Irã, então, se tornou uma república islâmica e rompeu relações com os Estados Unidos. Depois, aí em aula, né? Nós vamos ver as motivações dessa revolução. E por que? De cunho religioso. Mas, bem ainda por cima, basicamente é porque o Irã estava nas mãos de uma monarquia que estava ocidentalizando o Irã. Ou até americanizando. O que chocava com a cultura persa. Vamos lembrar que o povo do Irã é persa. E, sobretudo, com o modo de vida dos muçulmanos xiitas. Então, o Comeine meio que foi uma liderança de um porto seguro. Algo que vai garantir os princípios do islã xiita, a conduta de um muçulmano xiita. E não essa americanização que vinha através de roupas, revistas, filmes, canais de TV, alimentos, muitas vezes elaborados sem seguir preceitos da religião. E aí, claro, o governo Comeine se afastou completamente dos Estados Unidos. Nunca mais, inclusive, mantiveram relações. Relações comerciais. Disse o Comeine que os americanos nunca mais iriam ver uma gota sequer do petróleo persa. Bom, o Comeine representou uma espécie de ameaça. Ameaça para o mundo. No sentido que o mundo, na época, era chamado mundo bipolar. Então, ou você está no bloco americano, no bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, ou no bloco socialista, liderado pela União Soviética. Porém, quando o Comeine chegou ao poder, ele disse o quê? Afirmou a ruptura com os Estados Unidos, mas que não iria se aproximar da União Soviética. E que eles seguiriam o caminho de Deus. Bom, então ele representava, de fato, uma ameaça ao mundo. Uma ameaça chamada bipolaridade. bipolaridade. Era conveniente essa história de que, ou você está do meu lado, ou está do outro lado. Não tem um outro caminho. E o Comeine mostrou que sim, que isso existia. Então, ele se tornou o quê? Um inimigo para ambos, americanos e soviéticos. Ele conseguiu isso. E aí, eu disse para vocês, naquele mapa, localizamos o Iraque, e eu disse, o Iraque tinha boas relações com a União Soviética. E uma situação inédita, né? Nesse mundo pós-segunda guerra. Americanos e soviéticos passaram a apoiar uma só liderança. Aí, ó, o jovem Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele foi colocado no poder, só para contextualizar. A revolução aconteceu em fevereiro. Em abril, e nós estamos em abril, né? Em abril, o Saddam Hussein já estava no poder no Iraque. Então, num espaço muito curto de tempo, colocaram o Saddam Hussein no poder. Por quê? Porque o Iraque, a exemplo do Irã, também é muçulmano chiíta. Mas o Saddam não. O Saddam era sunita. Então, um jovem, ambicioso, queria chegar ao poder, mas jamais chegaria por ser de uma minoria religiosa no contexto do Iraque. Sunita. Então, os sunitas não respeitam os ayatollahs. Pronto, é o cara certo. Jovem, ambicioso, não respeita a autoridade de um ayatollah. É ele. Ele que nós vamos colocar no poder para fazer o trabalho sujo. Qual? Matar o Khomeini. fazer o Irã voltar a ser uma monarquia ou até uma república, mas não de cunho religioso. E assim, usando o Saddam, começava a guerra Irã-Iraque, em 1980. Em 45 dias, o Saddam estava no poder. Em menos de um mês, menos de um ano, perdão, menos de um ano, o Iraque já estava armado o suficiente para atacar o Irã. E, como eu disse, fazer o trabalho sujo, tirar o Khomeini do poder e ou restaurar a monarquia ou criar uma república, mas não religiosa. Achávamos que essa guerra duraria semanas, pouquíssimos meses. Saddam tinha o apoio de todos. Khomeini estava sozinho. A guerra Irã-Iraque começou em 1980 e acabou em 1988. Era para durar semanas, quase uma década. E a guerra acabou por quê? Porque Khomeini estava doente, um câncer de um estágio muito avançado, praticamente já incomunicável. E aí o Saddam foi abandonado. O Saddam, que comandou o seu exército para atender a interesses, sobretudo americanos, foi simplesmente abandonado. E aí o Saddam, claro, se revolta contra o seu maior aliado, quem o colocou no poder, Estados Unidos. E só para reforçar, o Saddam não era aliado dos Estados Unidos, não, não. O Saddam era aliado praticamente todo o Ocidente. Todo o Ocidente enxergava, ou sob influência americana, tinha o Khomeini como uma ameaça. Esse automóvel que nós temos aqui é um Passat, fabricado em São Bernardo do Campo. Quem tem colegas, conhecidos que trabalharam ou ainda trabalham na Volkswagen, pode perguntar a história do chamado Passat Iraque. Brasileiros aqui do ABC iam trabalhar, porque foi um acordo curioso, um acordo que envolvia Volkswagen do Brasil, Petrobras, e lógico, os devidos governos, brasileiro e Iraque. Lembrando, o governo do Iraque era o próprio Saddam, o SEM. Sua posição era intencionada. Bom, então, qual era o acordo? Nós iríamos enviar os automóveis e o pagamento seria através de petróleo, via Petrobras. Mas não foi só a Volkswagen, não. Tivemos várias construtoras que foram trabalhar para o Saddam 100, nesse período, que ele era nosso amiguinho. com a morte do Khomeini, o Saddam foi abandonado, se coloca, claro, numa postura de revolta, não aceitou esse uso, o país foi usado, meio milhão de mortos, um país destruído, e não ganhou um posto de petróleo sequer. E aí, mais uma foto do famoso Passat Iraque, e aí o Saddam se coloca como inimigo. Agora o Saddam vai ser anunciado como inimigo, como ditador. Essa imagem aqui, nós temos a Globo anunciando a chamada Primeira Guerra do Golfo. O Saddam, ele, revoltado por esse uso, essa manipulação de quase uma década, e de não ter ganho absolutamente nada com a que hoje chamamos de... Ah, perdão, com a Guerra Iraque, ele resolveu invadir o Kuwait. O Kuwait é um minúsculo país que aparece na porção sul do Iraque. Dominar o Kuwait foi a coisa mais simples para o Saddam Hussein, que teria ali muito petróleo e uma maior saída para o mar. Depois vocês olham direitinho, mas o Iraque tem uma saída para o mar muito estreita. E aí o governo americano aparece, temos a Globo aqui anunciando, quase que uma operação cinematográfica, chegada dos soldados americanos e a libertação do Iraque sem disparar um tiro sequer. Na sequência, a libertação do Kuwait, né, Kuwait, e na sequência ocuparam o Iraque, mas acharam por bem deixar o Saddam Hussein no poder. O Saddam Hussein ficou no poder e inclusive cantou vitória. Por quê? Porque afinal de contas, o exército americano ocupou o Iraque, mas foi embora e ele permaneceu no poder. E ele conseguiu botar na cabeça do povo que eles venceram, que eles expulsaram os americanos, portanto, ele se fortaleceu com a hoje chamada Primeira Guerra do Golfo. Bom, passado aí uma década, o que nós temos? Os atentados, 11 de setembro de 2001, né, então essa imagem é bem emblemática, né, nós temos a chegada da segunda aeronave. Quando ocorreu a primeira explosão, nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo. E aí que deu pra entender a notícia que havia surgido meia hora antes, algo assim, o sequestro de quatro aeronaves. Olha a segunda aeronave chegando, lembrando que as outras duas, uma em direção à Casa Branca, foi abatida, e a outra em direção ao Pentágono. Bom, essa que eu disse abatida tem aí umas controvérsias, mas essa não atingiu o seu alvo, né? Bom, e aí o governo americano de imediato afirmou o quê? O responsável por elaborar os atentados, o responsável foi o Bin Laden, porém, o Saddam Hussein foi colocado como uma espécie de financiador, financiador dos atentados, né, são quatro aviões sequestrados simultaneamente, e que o Saddam Hussein teria armas de destruição em massa. Lembrando que os atentados aconteceram em setembro, 11 de setembro de 2001. Um mês depois, eles invadiram o Afeganistão, isso se deu ao longo do finalzinho de 2001 e 2002, e 2003, daí 20 anos, invadiram o Iraque. Então, a ideia é Bin Laden, como mentor, como idealizador, e Saddam Hussein como financiador, e que o Saddam poderia entregar as armas de destruição em massa para o próprio Bin Laden. Então, a ideia era essa, capturar o Bin Laden e, ao mesmo tempo, o Saddam para cortar a fonte de recursos e o grande temor, um atentado com armamento nuclear. Bom, resultado disso, novamente, tropas americanas desembarcam no Iraque. Essa é a que completa 20 anos e que chamamos de Segunda Guerra do Golfo. Esses argumentos de financiamento dos atentados e que o Saddam tinha as armas de destruição em massa não eram argumentos muito consistentes. Os documentos eram documentos até antigos, foram resquentados da lei, deram uma requentada da lei. Olha, temos novas provas. Não. Inclusive, o Conselho de Segurança não aprovou esse envio de tropas. O George W. Bush, por acaso, filho do George Bush, que liderou a Primeira Guerra do Golfo, atropelou essa decisão da ONU, que não aceitava o envio de tropas, enviou tropas mesmo assim. O Saddam acabou sendo capturado, ele, os filhos, demais lideranças. O Saddam Hussein foi enforcado e as imagens foram para o YouTube no mesmo instante. Então, para quem acusa, acusava o Saddam Hussein por crimes contra a humanidade, parece que não é a melhor das iniciativas, o melhor dos comportamentos que aguardamos e quem faz isso. Bom, mas foi o que aconteceu. Tiraram o Saddam Hussein em poder e o Iraque virou um caos. A captura do Bin Laden se deu mais tarde, já era governo Obama, e o Iraque virou um verdadeiro caos. Não tem um governo, tudo bem, que o Saddam conduzia o poder ali de uma forma ditatorial, mas virou um verdadeiro caos. A impressão é que no Iraque todo mundo se considera líder. E dessa bagunça, no norte do Iraque, surgiu o Estado Islâmico, que chegou a ter toda essa extensão que temos aqui no mapa. O Estado Islâmico que surgiu a partir do... Bom, ele tem vários nomes, tudo em dia que ele foi morto, mas ele tem vários nomes, um deles é Sheikh Ibrahim, ele era um braço da Al-Qaeda, do próprio Bin Laden, ele foi expulso da Al-Qaeda, não me pergunte o que tem que fazer para ser expulso da Al-Qaeda, ele criou o Estado Islâmico e promoveu essa expansão toda. E transformou essa porção do Oriente Médio num verdadeiro caos, que mais tarde exigiu uma coalizão formada por Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, para dar conta do Estado Islâmico. E até hoje não sabemos exatamente onde estão as pessoas que ajudaram o Estado Islâmico. A ideia do Estado Islâmico é Estado mesmo, tomar território e fazer com que a população sirva ao Exército do Estado Islâmico, trabalhe para o Estado Islâmico, pague impostos para o Estado Islâmico, um Estado criado nos moldes do Alcorão. Ele se autodenominava Califa, o líder do Califado, o líder do Estado Islâmico. Isso provocou uma instabilidade enorme, fora os crimes contra a humanidade e a preocupação. Com o fim do Estado Islâmico, muitos voltaram aos seus países de origem e é a Europa. E a gente não sabe se essas pessoas que retornaram para a Europa retornaram completamente desiludidos com essa triste experiência, ou se voltaram planejando novos atentados. Quer dizer, a retirada do Saddam-Sem provocou um caos, desestabilizou não só o Iraque, mas todo o Oriente Médio. E, por exemplo, essa notícia aqui, o PEP corta a produção de petróleo em até 1,6 milhão de baís por dia. Foi uma decisão da OPEP, mas a expectativa de uma guerra cria a mesma situação. A expectativa de guerra é corte na oferta. Corte na oferta significa o quê? Uma disparada do preço. Então, olha a confusão que essa guerra causou. E mais tarde, para encerrar o nosso papo de hoje, o governo americano reconheceu o quê? Que o Saddam de fato não financiava as operações da Al-Qaeda e que o Saddam não tinha as tais armas de destruição e agora o país completamente destruído. Infelizmente, e hoje, por que não imaginar um repeteco desse, só que envolvendo Rússia e Ucrânia? Pode ser, é para pensar em um assunto interessante. É isso, gente. Então, o nosso papo de hoje é esse. Continuo aguardando sugestões de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.